Eu sou a Alexandra Corvo e sou uma louca por conhecimento. Vinho é meu tema e a minha maior motivação é aprender com as dúvidas de alunas e alunos que me procuram. Esse não é um assunto complicado e eu vou provar para vocês. Vinho, prazer em conhecer. Olá, bem-vindos. Olha, a nossa aula de hoje está incrível. A gente vai falar sobre a Burgonha na França e sua uva mais emblemática, a Pinot Noir. A gente vai degustar, enfim, vai ter um pouquinho de tudo. Quero saber se vocês estão preparados. Vamos embora? Por favor. Muito bem-vindos, meus queridos Marta, Beto e Samanta. É uma honra falar desse tema que a gente vai falar hoje porque eu sou a instrutora oficial dos vinhos da Burgonha aqui no Brasil. E mais do que uma honra é um prazer e eu sempre gosto de falar dessa região porque é uma região muito antiga. A gente está falando da Burgonha e o tema de hoje vai ser não só a Burgonha, mas também sua uva emblemática, a Pinot Noir e como ela se expressa em outras regiões do mundo. Bom, vamos começar pela Burgonha. A Burgonha é uma região realmente muito, muito antiga, produtora de vinhos. A gente não consegue datar exatamente quando começou a produção, mas a gente sabe que já havia uma movimentação de barricas por ali, porque a gente tem algumas barricas encontradas que datam de aproximadamente 2 mil anos. Então a gente não sabe se o vinho era produzido ali ou se ele vinha de algum outro lugar. Se eram os romanos que traziam ali, era uma rota. Então a gente encontra algumas barricas muito antigas contendo restos de uva ou de vinho, mas a gente não tem documentação real sobre isso, se era dali o vinho. Mas a gente tem uma documentação escrita do ano de 312, onde os moradores de Otan, que é uma cidade no norte da Burgonha, escrevem para o imperador Constantino, agradecendo a isenção de impostos naquele ano. Então, nessa carta, que não é sobre vinhos, eles mencionam o seguinte, essa isenção vai ajudar a gente a recuperar os nossos vinhedos, que estão muito velhos. Ou seja, em 312, as vinhas já eram uma coisa muito antiga nessa região. Claro, a gente não está falando de vinho ainda, mas acho que ninguém ficava plantando vinhedo para comer as uvas, ninguém come tanta uva assim. Enfim, a gente vai entrando, avançando na Idade Média, e aí, no século X e XI, a gente tem dois monastérios que se estabelecem aqui, Citeau e Cluny. Citeau, talvez você já tenha ouvido falar, dos monges cistercenses. Então, a gente conhece essa abadia, esse nome é bastante comum para a gente. E eles fundam, porque um deles, o Robert de Mollem, ele era um monge beneditino. E se vocês já viram a imagem de um monge beneditino, são gordinhos, felizes, rosados. E o Robert de Mollem falava, um monge não pode estar tão feliz, ele tem que ter, ele tem que ser casto, ele tem que ser trabalhador, tem que ser pobre. Você tem votos de pobreza, de castidade, de trabalho duro. Isso é o que faz um monge. Então, ele sai e ele funda a própria abadia dele aqui na região da Borgonha. E, aos poucos, eles vão plantando vinhedo, vão construindo, aos pouquinhos, com doações dos locais, para os monges poderem ampliar os seus monastérios, as suas videiras. E, claro, existia essa relação, quem sabia ler, quem sabia escreveram os monges. E eles garantiam, de certa maneira, a gente está no meio do cristianismo, da fundação, do ápice, da força dos monastérios. E, claro, eles têm contato direto com Deus. Então, todo mundo quer estar um pouco ligado a essas abadias. Então, eles vão doando muitas terras, fazem leilões para a gente conseguir produzir vinho na Borgonha. A gente está falando da Borgonha. E esses monges, eles doam toda a vida deles para a produção desses vinhos. Eles têm uma ligação muito íntima com a terra. Eles conseguem ver que cada pedacinho do vinhedo tem uma expressão diferente. Quando eles olhavam os vinhedos, eles iam reconhecendo que tinha parte daqueles vinhedos, alguns bloquinhos de vinhas, que davam vinhos diferentes, melhores. Quando a gente olha a Borgonha hoje, aqui é uma pintura, mas que mostra esse recorte que eles fizeram das vinhas. Aqui é uma pintura. Mas eu vou mostrar para vocês um vinhedo que a gente vê aqui na capa, esse recorte que eles vão reconhecendo. Eles não sabem na época por que é isso. Para eles é Deus. Deus quis que aqui fosse, então aqui será. Tudo que vocês estão vendo plantado aqui, toda a Borgonha, todas essas imagens, são, a gente está falando, de Pinot Noir. Só que esse vinho desse vinhedo vai ser diferente desse. E esse vai ser diferente desse. Cada um tem um nome. São o que a gente chama dos climás. O climá é o mesmo conceito de cru, é o pedaço de terra. Antes eles usavam o termo liodi, hoje eles usam o termo climá. Climá, que são as joias da Borgonha. Esse recorte dos climás, climá, cru, terroir, são conceitos muito parecidos. Só que o climá é a palavra que ficou... Quando eu estudava, para vocês terem uma ideia, era liodi, eles não falavam climá. Só que climá é uma palavra mais fácil de todo mundo entender, fora da França. E isso que se tornou patrimônio mundial pela Unesco em 2016. Quer dizer, esse recorte. Entendam. Por isso que você nunca fala, eu tomei um Pinot Noir na Borgonha. Não existe isso. Você não tomou um Pinot Noir. Você tomou ou um Gevrai-Chambertin, que é uma cidade... Ou é um vinho dali, todos são Pinot Noir. Não é um Pinot Noir. Ele é um Gevrai-Chambertin, ou ele é um Pernambu Vergelés, que é o nome das cidades. Ou ele é um Romane-Conti, que é o nome do vinhedo. Que são diferentes. Exatamente. Então, cada vinhedinho desses... Deixa eu ver se a gente tem aqui um com nomes, né? Por exemplo. Aqui, ó. A gente tem Le Mouzini, aqui. A gente tomou Le Petit, a gente tem o Le Petit Mouzini. E tem La Conte d'Orvô. Eu imaginava que se você tivesse diferença de solo, isso ia ser mais distante. Não um do ladinho do outro ser tão diferente assim, né? Então, e é o mesmo proprietário que tem esses três tipos de... Não. Dentro desses pedacinhos de terra tão pequenininhos, a gente tem dois, três, quatro proprietários. Em alguns casos, é um proprietário só. Então, quando um cru, um climat, pertencer a um único proprietário, na garrafa você vai ver a palavra monopólio. Que é o caso do famoso Romane Conti. Tá? Ele é um monopólio, então só um produtor... A burgonha... A burgonha, ela é uma encosta, como eu falei pra vocês, virada pro leste. Então, temos o sol aqui nascendo. As vinhas, elas estão aqui, ó. Aqui a gente tem o rio. Aqui é um pouco úmido, tá? Então, geralmente, a gente não vai usar pra vinha. As vinhas, elas estão aqui. Se eu pegar e fizer um recorte pra ver o que que tem, eu vou ter aqui, por exemplo, uma base calcária aqui. Aí, um outro tipo de calcário aqui, tá? Então, quer dizer, aqui, por exemplo, eu tô nessa base calcária. Esse vinhedo aqui tá em cima da pedra. Aqui eu já vou ter mais terra. Entendeu? Aqui eu vou ter, vamos supor, um pedregulho, um tipo de pedregulho mais... Então, se eu tiver um vinhedo aqui, vai dar um tipo de vinho. Se eu tiver um vinhedo aqui, é outro tipo de vinho. Porque é esse solo aqui. Se eu tiver um vinhedo... É uma encosta. É uma encosta. Tudo é uma grande encosta. Tudo é Pinot Noir, não é nada é Pinot Noir. Porque aqui, vamos supor que aqui eu chamasse de... Corton. Que é um grã cru. Aqui embaixo já não é a qualidade de grã cru. Então, aqui seria um village. Alox. Corton. Por exemplo. Que é o nome da cidade. Então, aqui é uma qualidade mais simples. É um vinho com o nome da cidade. Não é com o nome do cru. Entende? Aqui o Corton grã cru. Né? Aqui atrás, ele não tá de frente pro sol. Ele tá meio de lateral. Vamos supor, aqui na colina. No caso específico dessa cidade aqui. Aí a gente tem o Corton Charlemagne. Que já é um vinho com grã cru. Mas não tá tão exposto ao sol. Branco. Tô dando só um exemplo pra vocês entenderem. Numa mesma colina. Em volta, né? Cada pedacinho. A qualidade é de grã cru. Mas aqui é tinto. E aqui é branco. Porque eu tô mais de costas pro sol. A uva tinta precisa de mais sol. A outra fica bem na sombrinha. Entendem? Isso aqui é a burgonha. E se a Pinot Noir, ela varia dentro da burgonha, de um terrorzinho pra outro, imagina no mundo inteiro. Tá? Então a gente vai ter variações. Como ela é muito delicada, o produtor tem que ter uma mão realmente pra lidar com ela. Quando colher, como podar. Então é realmente uma uva difícil de ser produzida. Agora, o que a gente não pode confundir é essa delicadeza com fraqueza. Ah, no sentido de, é um vinho fraco. Ou com superficialidade, né? Ou com superficialidade. Não é chamado de fraco. Ou é um vinho sem profundidade. Porque, repito, Romainé Conti é feito de Pinot Noir. Então quando as pessoas falam assim, Ah, eu não gosto de Pinot Noir. É um vinho fraco. Então tá, eu ia abrir um Romainé Conti, mas já que você não gosta, eu vou tomar ele sozinho. Como é um vinho fraco?